É galera, como vocês viram nos últimos dias, o Botafogo enfim anunciou a contratação de um lateral direito para a equipe. Trata-se de Leonel Di Plácido, que atua com as cores do Lanús da Argentina. O jogador chega ao Botafogo por empréstimo até o final do ano, mas com uma opção de compra. E infelizmente, os valores do negócio não foram divulgados pela equipe. Mas o que sabemos é que, enfim, Di Plácido foi anunciado com as cores do Botafogo e agora ele vai poder jogar o Campeonato Brasileiro pela equipe carioca. O Botafogo estava atrás de um lateral direito no mercado há muito tempo. Essa era uma das posições mais carentes do técnico Luiz Castro, que vinha constantemente pedindo a contratação de um lateral direito para os dirigentes do Botafogo. Enfim, o pedido do técnico português foi atendido. E no vídeo de hoje vamos ver os melhores momentos de Leonel Di Plácido com as cores do Lanús da Argentina. Uma das principais características dele, para você ficar sabendo, é que ele é um lateral direito ofensivo. Então, se ele realmente for muito usado pelo Luiz Castro no time do Botafogo, for titular com constância, podemos ver que ele vai provavelmente fazer lances mais no ataque do Botafogo. Ele não é um lateral que fica só na defesa. Ele é um lateral que avança nas partes do campo, nas partes laterais, faz ótimos cruzamentos, tem uma boa visão de jogo. Então, ele vai chegar para ajudar e muito a equipe do Botafogo, já que o Botafogo estava improvisando os jogadores nessa posição. Então, Luiz Castro queria um jogador fixo, que pudesse atuar no lateral. Enfim, conseguiu este jogador. Vale lembrar também que esse negócio do Botafogo e o Lanús quase foi melado. Isso porque quando a janela na Argentina fechou, o Botafogo quis tirar o Di Plácido do Lanús, e o Lanús não concordou. Então, o Lanús estava pensando em fazer um pedido à Associação Argentina de Futebol para que essa associação deixasse o Lanús contratar uma reposição para o Di Plácido. Então, por causa desse motivo de não poder contratar uma reposição do jogador, o Botafogo quase ficou sem o lateral. Mas as burocracias foram vencidas, o Botafogo foi superando cada etapa e, enfim, anunciou a contratação do argentino neste final de semana. E agora, no vídeo de hoje, vamos ver os melhores lances de Di Plácido com a camisa do Lanús e vamos ver como ele vai chegar para jogar na equipe do Botafogo. Mas antes, deixa eu só pedir um negócio para vocês, né? Deixa o like por aqui, isso é muito importante. Se inscreve no canal, aperte nesse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo. E isso é muito importante também. Ative o sininho de notificações, beleza? Bom, agora vamos ver os melhores momentos do jogador com a camisa do Lanús da Argentina. É isso aí, galera. Esses são os melhores momentos de Lionel Di Plácido com as cores do Lanús da Argentina. Como vocês viram falando, né? O Botafogo acertou a contratação dele. Anunciou, na verdade, a contratação dele neste final de semana. E agora a gente vai vendo aqui os melhores lances dele lá no futebol argentino. Vocês já percebem que basicamente os melhores lances dele são dos cruzamentos que ele faz para seus companheiros de equipe que geralmente resultam em gols, né? Ele tem uma média alta de participações em gols diretas na sua equipe, né? Por mais que ele não seja um lateral assim de marcar gols, mas ele é um lateral que dá grandes assistências, ele tem uma boa visão de jogo. E os cruzamentos dele são ótimos, né? Tanto que a maioria deles resulta em gol. Essa arrancada aí também foi dele que ele deu foi perfeita. Ele conseguiu fazer o jogador do Boca Juniors não acompanhar ele. E ele conseguiu terminar pelo menos a sua jogada, né? Sempre que ele consegue cruzar, ele geralmente cruza para o jogador certinho, né? Ele não é aquele tipo de jogador que rifa a bola, né? Ele tem uma consciência legal, ele faz tudo pensando, né? Planejando. Então, ele é um jogador muito bom. Eu acho que ele vai chegar e ir para ajudar muito a equipe do Botafogo, porque o Botafogo estava com esse problema de lateral direito, porque nessa parte da lateral direito do Botafogo era basicamente... Desculpa, mas era uma bagunça, né? Porque a gente não sabia qual ia ser o lateral, era sempre improvisado, mas agora a gente vai ter um lateral fixo. Então, vamos ver como vai ser agora. Essa lateral, acho que ele vai chegar para ajudar muito o time do Botafogo, ainda mais com esses desarmes, né? A gente vai vendo que ele também, além de cruzar, é um lateral que também tem uma ótima defesa, né? Ele corta a bola muito bem sem fazer falta, o que é muito importante. É muito importante, né? Para levar cartão amarelo aqui, né? Você toma cartão amarelo, às vezes você é suspenso, né? Então, isso é bem importante dele tirar a bola dos seus adversários sem cometer faltas. Isso é muito importante e eu acho que ele vai conseguir ajudar muito a equipe do Botafogo com isso. Você vai vendo que ele também tem seus dribles, né? Ele consegue segurar a bola tirando dos adversários. A gente vê que ele consegue fazer ótimas jogadas do meio de campo, pelas laterais. Então, eu acho que foi um bom reforço, foi um reforço cirúrgico que a diretoria do Botafogo fez. E acho que ele pode ajudar a equipe do Botafogo, dependendo de como o Luiz Castro vai utilizar ele, né? Se eu fosse o Luiz Castro, eu colocaria ele logo como titular. Mas, vamos ver, né? Porque ele tem que ser regularizado ainda, né? Então, acredito que ele já comece a disputar jogos pelo Botafogo a partir das semifinais do Campeonato Carioca. Isso se o Botafogo se classificar, claro, né? O Botafogo tem que se classificar para jogar as semifinais. Se o Botafogo se classificar, acredito que ele possa jogar as semifinais do Cariocão. Então, esses são os lances dele, basicamente, né? De cruzamentos, desarmes e fintas, né? Então, ele faz umas fintas legalzinhas, né? Que dá para tirar a marcação dos seus adversários. Mas o importante nele, a principal característica nele é ele ser um lateral ofensivo e que faz grandes cruzamentos. E isso resulta, geralmente, em gols do Lanús. Os cruzamentos que ele faz são certeiros. Parece que tem, como é que as pessoas falam, né? Tem GPS na bola, né? Então, ele faz grandes cruzamentos. E esses foram os melhores lances de Plácido com as cores do Lanús, da Argentina. E aí, galera, esses foram os melhores momentos de Plácido com a camisa do Lanús. Resumindo, eu acho que ele vai ser um ótimo reforço para o Botafogo. O Botafogo acertou em cheio nesta contratação. E ele vai chegar no Botafogo para ser um lateral ofensivo. Acho que ele vai chegar e muito para agregar à equipe do Botafogo. Vai conseguir suprir uma carência gigantesca que era essa posição no time. Que o Botafogo não tinha lateral, né? Tinha muitas dificuldades para encontrar um jogador bom nessa posição, né? No mercado sul-americano. E, enfim, conseguiu. O Botafogo já anunciou a contratação do jogador. Se você quer ver mais detalhes sobre ele, né? Eu vou estar deixando o link do meu blog aqui na descrição. Que aí você vai lá. Acessa o que vai ter todas sobre de Plácido no Botafogo. Você vai poder ver tempo de contrato. As notícias são todas divulgadas por outros portais de notícias. E eu escrevo, né? E aí também dou os créditos para os portais que divulgaram primeiro, né? As informações são do globoesporte.com Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like por aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Uma ótima segunda-feira para todos vocês. E até a próxima.